Something more than love. Something I can feel. I want to suck your blood. Vampire! Como é que é a melotinha do Youtube? Daqui é o Alex Teixeira para mais um vídeo. E sejam muito bem vindos aqui a esta reação à minha stream. E eu sei que parece parvo mas... Manos... Vocês já podem ver pelo título que... Que não faz qualquer tipo de sentido ao que aconteceu ontem. Eu estava na minha stream a falar com os meus chubos. Normalmente. Tranquilamente a responder a perguntas boi da random que eles fazem. E de repente isto acontece. What the fuck? What the fuck? What? 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 What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? É basicamente isto. São orgasmos de 20 segundos e 30 segundos. What the fuck? Com... Com... Com esta donation. Não pode. 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 Eu não quero acreditar. Ainda hoje acho que ele... Acho que ele... Há a possibilidade de ser fake... É minha... Nã... to brincar. Mas... What the fuck mesmo? E... Nem passado... Nem passado dois segundos, dois minutos... Pumba O gajo pôs-me literalmente com a lágrima no olho Vocês dizem É bicho O gajo põe-me literalmente com a lágrima no olho Os vossos dizem É exagerado Não, não é Para quem vive Para quem vive à base Para quem vive à base do inesperado Ou melhor Para quem não vive Ah, foda-se Para quem vive com os sentimentos à flor da pele como eu vivo Porque eu sou uma pessoa extremamente sentimental Ao nível de ser muito panaleiro mesmo Nesse aspecto Sou mesmo Parece um miudito Estão a ver Não consigo controlar essas merdas Isto não é fake Mano, isto é o mais verdadeiro que eu posso ser Mano, muito obrigado Muito obrigado Mas Isto não foi O fim Não Pá Porque Não podia acabar assim Não é, Jamie? Não podias Deixar isto por aqui Não é? Tinhas que fazer mais qualquer coisa Não sei se fosses tu Se foi o Flecha Se foi o Ruben X Quem foi? Não Isto não acaba por aqui A seguir o que é que acontece? O que é que acontece? Acontece isto Acontece isto, Manos É Estou-te a dizer que é Não fez donation nenhuma Não fez tipo Boost nenhum Ok Veio só aqui dizer não boas E falar com a malta Como se eu fosse pessoa Como se eu fosse tipo Um youtuber Boeda conhecido Como se eu fosse um youtuber Boeda Conhecido por toda a gente E não bom E ainda youtuber Não Veio aqui falar tipo Boas E a Francinha Ela até se enganou Tipo A Francinha estava boeda boa Porque eu disse-vos A verdade é essa Eu disse-vos que tinha falado com ele O Tiagovski apareceu na minha live E teve aí a conversar com a malta Como se nada fosse Tipo Pá Isto só mostra que eles são pessoas What the fuck Manos Não têm Eles não tinham a obrigação De fazer isto Não mesmo Não mesmo E depois como se não fosse suficiente Não é Menino Tiagovski Ou Jamie Eu já não sei quem foi Como se não fosse suficiente Ora O não O que é que se passou ontem? Se série E eu estou a dizer Teste Teste Tanta coisa Só porque eles te foram Dizeram boas Desculpa É o reconhecimento Também é o reconhecimento Mais do que isso, manos Terem uma pessoa de 500 mil Ou uma pessoa de 100 mil Como é o excêntrico E o E o Jamie Drake na vossa live Foda-se, não acontece todos os dias, mano Ah, não te deu boost Não faz mal Ah, não doou, não faz mal Mas foi lá Sem saber que eu existo O facto de eu saber que eu existo Neste mundo do Youtube Já é bom Pode não acontecer mais nada Eu não me importo Pode não acontecer mais nada Como pode acontecer muitas outras coisas Eu não sei o futuro da manhã Eu não sei o dia da manhã Ninguém sabe, manos Eu não sei o que é que me vai acontecer hoje em stream Entendem? Pode não acontecer mais nada, mano, eu já não fico triste, meu Eu já não fico triste O facto de ele ter aparecido Ter dito olá E ter falado com o pessoal Como se fosse What the fuck Mesmo tranquilo, mesmo normal Mano, chega Por mim está bom Está bom Está mais que bom Eu estou a fazer este vídeo Para lhes agradecer Porque, opa Porque eu sinto-me na obrigação Eu não posso fazer muito mais Não posso mesmo Se eles um dia Virem cá O Tiago O Tiago Segui é de cá O Jamie Drake E o Jamie Drake É da Madeira Mas o Centric Mudou-se para o Porto Mas se eles um dia Por acaso Apá, sei lá O que Precisarem de mim Digam que Se eu puder ajudar Eu ajudo, mano Se quiserem vir aqui Jantar a casa Estão à vontade Eu vou para uma casa nova Mas É óbvio que isso não vai acontecer Mas se um dia fosse Fosse possível Eu não tenho mais nada Para onde vos agradecer Mas Quando precisarem de mim Do pouco que eu puder fazer Estejam à vontade Basicamente E Vocês dizem Ei, caraças Mas Fogo Já acabou Não Não, não Não acabou Não acabou De repente Isto acontece Passando à frente Um bocadinho Isso não se faz Pessoal Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Invasão da Veneti Para quem não sabe É uma Youtuber Com Perto de 40 mil subs Se eu não estou em erro Eu não tenho forma De vos mostrar Chato É verdade Mas A realidade é que Isto aconteceu mesmo Isto tem os meus Subscritores Como testemunhas E a A realidade é que A Veneti Estivei aqui Fazer uma invasão Um grande beijinho A Veneti Muito obrigado Um grande abraço Ao Joga Simples Porque foi ele Que eu trouxe cá Segundo o que ela disse Pá Malta Foi isto que aconteceu Manos Espero Espero Estar à altura Seja lá do que for E muito obrigado A sério Muito obrigado Muito obrigado mesmo Manos Eu não sei O que é que vou fazer A seguir Eu vou para stream Vou editar o vídeo E vou para stream Mas Não vou fazer grandes cortes Mas pronto Mas muito obrigado Manos A sério A sério mesmo A sério E acima de tudo Não se esqueçam que isto Sem vocês não tem graça nenhuma A continuação Obrigado por terem assistido Pá Quem puder Que faça qualquer coisa Que vão abaia Tipo Vão aos comentários do vídeo Do Tiago Obsky Do Centric Do Vanity Do Jamie E escrevam-me Obrigado a este take bag Qualquer cena Ou pá Façam o que vocês quiserem Ajudem-me A perceber que eles estão grátis Eu já lhes mandei mensagens Para o Twitter Eu pareço um Completo stalker Mas Mas eu senti-me na obrigação De fazer isso Porque É o mínimo É o mínimo Dos mínimos Dos mínimos Que eu posso fazer Ok Muito obrigado mesmo E não se esqueçam Que isto sem vocês Não tem graça nenhuma A continuação Obrigado por terem assistido E fiquem bem Obrigado por terem assistido Obrigado por terem assistido